Olá, você está comigo aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Eu aqui, Padre Acácio, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, paroco da paróquia Bom Pastor, lá em Marituba, pertencente aqui a esta Arquidiocese de Belém. E hoje, no nosso programa Vida Consagrada, vamos ter a oportunidade de conhecer uma consagrada, né? A irmã Elaine. Tudo bem, irmã Elaine? Tudo bem, Padre Acácio. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês para falar da Vida Consagrada. É sempre uma alegria falar da Vida Consagrada, da nossa vida, da nossa história, não é? Isso mesmo. Bem, falando em Vida Consagrada, acho que a primeira pergunta que as pessoas vejam na nossa casa quando vê uma irmã aqui, né? Que congregação que a senhora pertence? Então, eu pertenço à congregação das Irmãs Servas de Nossa Senhora da Anunciação. Certo. Irmã, e como é que foi a sua infância, né? Seus pais eram de igreja, sua família, onde a senhora nasceu? Então, eu nasci em Belém, fui criada ali na Indeu, naquele quilômetro 6, ali em frente ao Seminário São Pio X da Arquidiocese de Belém. Então, eu não tive pai, né? Eu fui criada com a minha mãe e eu, uma tia. Somos um casal de irmãos. E a minha mãe e a minha tia me levavam sempre aos domingos à missa. Não eram atuantes na comunidade, mas íamos à missa aos domingos. Ali no Seminário São Pio X, que naquela região não havia paróquia ainda, né? Arquidiocese ainda não tinha paróquia. Então, o seminário atendia aquelas comunidades próximas ali. Ok. E como é que surgiu a sua vocação para consagrá-la? Então, né? Quando nós falamos da nossa vocação, eu digo sempre que é uma história de amor que a gente conta. É uma história de amor nossa com o próprio Cristo que nos chama. Então, eu era uma jovem normal, como todas as outras jovens, estava me preparando para a Crisma. Foi nesse período de Crisma que eu vim sentir o chamado de Deus. Eu namorava, estudava, tinha planos para o futuro e meus planos eram o casamento. Foi dessa forma que a minha família me educou. Que o caminho para Deus e para ser feliz era o matrimônio. E assim eu correspondia a esses anseios da família. Correspondia a isso. Mas, conforme o tempo se passava, eu fui me inserindo no trabalho nas comunidades. E fui percebendo que existia um amor maior e um bem maior. Mas eu sentia no coração isso. Mesmo eu tendo feito todo um plano de vida para mim, porque eu planejei tudo, o que eu seria, o que eu faria. Talvez eu só não conhecia com quem me casaria. Mas até quantos filhos eu teria, eu já... Já tinha até os nomes. Tinha os nomes, isso mesmo, padre. Esses filhos já tinham até o nome, né? Mas depois veio o chamado de Deus. Eu senti no coração. Fui sentindo, não é? Deus foi invadindo a minha vida. E colocando o plano dele em ordem principal. E o meu plano foi se diluindo. Não é? Mas eu percebia isso muito nas atividades comunitárias. No trabalho de catequista na comunidade. Eu fui querendo me doar mais dessa forma. Então, quando a senhora tomou realmente a decisão, quero ser consagrada. A senhora tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Não tive apoio da família. A minha mãe não aceitava essa minha opção. Meus tios que faziam o papel de pai. O meu irmão também. Eu não tive apoio da família. Foi um momento muito difícil para mim. O meu discernimento vocacional. Em casa. Eu acredito que essa realidade, a sua história, não é diferente de muitos que nos acompanham nesse momento. Que são chamados por Deus, tanto para a vida consagrada, ou sendo sacerdote, ou sendo irmão, ou sendo irmã. Então, daqui eu faço uma pergunta que eu tenho certeza que vai ser a resposta para muitos. Como é que a senhora fez para superar essa dificuldade, nesse desejo de servir a Deus, e ao mesmo tempo não tendo esse apoio? Como é que foi esse processo, então, para a senhora escolher algum lugar, no bom sentido, enfrentar a família e estar convicta naquilo que a senhora decidiu? Com certeza por meio de oração. Se entregar de fato nas mãos de Deus e fazer com que Ele realmente realize a sua vontade na nossa vida. Eu rezava e dizia para Deus, eu quero fazer a tua vontade. Mas era necessário que Ele fizesse a parte dEle. Eu não tinha quem me orientasse, não é? Eu não entendia o que era a vocação. Ontem mesmo, conversando com os dois seminaristas que estavam em casa, eu dizia para eles, eu não sabia nem o que era isso a vocação, o que eu fiz. Fui lá nas Paulinas e pedi para a irmã, eu quero comprar um livro que fale de vocação. Para me poder entender o que era isso que eu estava sentindo. Por que eu não queria mais casar? Por que eu não queria mais continuar o namoro? Firme que eu tinha, não é? Por que eu não queria mais realizar aquilo que eu pensava para o meu futuro? Já não era mais motivante. E esse desejo insistente de querer ser religiosa. Não é? Já tendo a família contra também, que não ajudava. Minha mãe dizia assim para mim, você não tem vocação, porque quando você quer, quer uma boneca, eu compro para você e depois você brinca uma semana e não quer mais. ela me conhecia. Eu não podia deixar isso, não é? Eu não entendia o que era que eles chamaram de Deus, na verdade. Então é esse se colocar diante de Deus mesmo, né? É... Pedir a Ele em oração, na perseverança de querer de fato fazer a vontade dEle, porque eu entendia que eu não deveria fazer o que a minha razão dizia, porque racionalmente eu não iria para o convento. Eu ia deixar a minha família, aqueles que me apoiavam, para viver com um monte de pessoas que eu não conheço, para viver uma vocação que eu não sabia nem o que era ser consagrada. Né? Então eu fiz com que o meu coração, realmente, eu escutasse o meu coração e fizesse a vontade de Deus por aquilo que eu sentia que era chamado de Deus. Aí eu consegui perceber a primeira vez quando Deus me chamou. A primeira vez eu lembro que o dia, a data, o horário, o local, né? Eu tenho como referência eu fazia parte de grupo de teatro, além de também fazer parte de grupo de dança, que eu dançava, fazia parte de grupo folclórico, não é? Sempre uma jovem muito alegre, tudo muito ativa. Literalmente uma paraense mesmo. Uma paraense mesmo, com certeza, com todo orgulho. A cor da Amazônia, eu digo, né? Na cor da Amazônia. Então, eu fui fazer parte de um teatro, fui para o ensaio, lá no Colégio das Irmãs, na anunciação, né? Eu ia ser Maria na anunciação. E eu esperava para começar o ensaio e via as novícias lavando a igreja. Eu sentada com o meu colega, que é seu anjo Gabriel, eu criticando elas, eu dizia assim, como que essas jovens deixam pai e mãe para vir aqui servir de empregada e lavar chão de graça e ficar no final de semana dentro do convento? Elas podiam servir a Deus? Também, de uma outra forma, sem precisar se reprimir aqui. Eu criticando, né? Fazendo aquela crítica. Aí a novícia que ia nos ensaiar veio, se aproximou. O que vocês estão falando? Aí eu disse, olha, com todo respeito, mas para servir a Deus, vocês não precisam deixar pai e mãe vir morar juntas, viver como empregadas, porque era essa visão que eu tinha num sábado de manhã lavando a igreja para ficarem aqui dentro do colégio. Ela escutou tudo que eu falei. Ela disse assim, você não quer ser irmã? eu ri, ironicamente, dela, né? irmã, jamais, não é? Jamais. Então, só para te conhecer um pouquinho da nossa vida, vem para o encontro vocacional aqui em casa, tal dia e tudo. Imagina eu para o encontro vocacional. fui embora para casa pensando naquilo. Como será? Será mesmo? Aí eu fui para o encontro vocacional. Por isso eu digo, foi naquele dia 23 de março de 92, às 9 horas da manhã. Lá em frente àquela capela foi quando eu senti realmente o chamado de Deus. A partir dali, Deus foi insistente na minha vida. Não é? Aí ele foi tomando todo o meu ser, mudando toda a minha história. Até eu chegar a dar essa resposta, né? Depois de muita luta, de muita confusão, realmente. E hoje eu estou aqui. Olha que interessante. Aqui que a gente vê uma... Quando é bonito quando alguém, de fato, assume a sua vida consagrada. Como a irmã colocava o seu testemunho em diante uma provocação, porque poderia ser até meio que ofensiva, né? Sim. Ela olha com todo o amor e faz uma contraproposta. Eu vejo assim, Deus sempre faz isso conosco, né? Diante da nossa revolta, diante da nossa briga, Deus, vai certinho, não uma fineza, e às vezes quebra as nossas estruturas, né? Daqui então, irmã, eu faço a outra pergunta para a senhora, que daí começou a se mexer no interior, né? Com quantos anos a senhora decidiu, né, entrar, fazer parte de uma vida conventual e por que a comunidade de vocês? Assim, com 16 anos foi quando eu senti, aos 18 anos, eu fui, né, para o convento, fazer parte da vida religiosa, delas, por mim, eu já teria ido antes, mas teria que ter a permissão da mãe, né? Era a permissão. A minha mãe dizia assim, tu queres ser irmã porque tu está te envolvendo muito no trabalho na igreja, na comunidade, esse trabalho, né? Até ela me cortou desse trabalho na comunidade. Sim. É por isso que você quer ser religiosa e tudo. Enfim, eu rezei muito para que ela chegasse a um dia para que Deus agisse se fosse isso que ele queria agir, se era isso que ele quisesse de mim, agisse e pudesse fazer com que ela me liberasse, né? As irmãs diziam que era necessário que ela aceitasse também, né? E aconteceu esse dia. Ela me deu condições, olha as condições que a minha mãe me deu. Ela disse, eu rezei, pensei, eu vou te deixar ir para o convento, ela falou. Mas com uma condição. Você não volte mais aqui em casa porque não vai dar certo e aqui em casa eu não te quero mais. Então você tem cinco dias para pensar. Pegar ou largar? Essa condição não foi fácil, né? Não era para ser assim. Ficou entre a cruz e a espada. E a espada, fiquei entre a cruz e a espada. Eu pensei agora, a minha felicidade é o mais importante. A minha felicidade é o mais importante. Então eu tenho que fazer o que o meu coração diz. Não o que a minha razão me leva a pensar. Porque seria não. Eu não deixaria o seguro para o incerto. Porque a família é a segurança para a gente. Sem dúvida. É? Não deixaria o seguro para o incerto. Eu disse, eu tenho que ir. eu fui para o convento, antes conhecia as irmãs. Claro, como você fez a pergunta, como para conhecer essa congregação e optar por elas? Eu tive a experiência de conhecer mais duas congregações além dessa congregação. O que me chamou a atenção nelas e eu quis fazer parte da família delas pela simplicidade das irmãs. Não foi nem pelo carisma. Porque o carisma a gente vai conhecendo depois. Não é? Mas pela simplicidade delas. a forma de elas viverem me chamou a atenção. Tão simples e tão felizes. O testemunho. O testemunho. É isso. Não é? Hoje para a juventude é isso também. É o testemunho da vida religiosa. Não é? Por isso que nós religiosos, não é padre? Somos convidados a testemunhar. A se configurar com Cristo. Não é? O documento da igreja faz esse convite. Nós temos que nos configurar. Então foi dessa forma que eu fiz a opção de ir para essa congregação. E ir lá ser feliz como religiosa. E como é que é o processo de formação da sua congregação? Então, eu sempre digo que a minha congregação proporcionou tudo o que eu precisava. Eu não fui para lá sabendo que eu tinha vocação. Eu sentia um chamado de viver com aquelas irmãs, de viver aquela experiência. Mas foi lá dentro, no processo de formação, que foi concretizada a minha vocação. Que a cada dia eu fui percebendo que era isso que eu queria. Eu lembro o dia que a minha mãe me deixou no convento, né? Ela, a irmã me recebeu, ela disse, está aqui. Ela estava assim, bem grossa, né? Está aqui. Não tem vocação, mas eu não quero de volta lá em casa, né? Ela falava para mim. E eu pensava comigo, mas se eu não tiver vocação, porque eu quero ser feliz. Eu vou para a cara da minha madrinha. Né? Aquele jeitinho, porque ninguém fica no convento forçado. Você sabe disso, né? Aquele jeitinho do brasileiro que... Você já estava com o plano B. E é o plano B, porque eu não tinha certeza que eu tinha vocação. Eu era muito nova, eu não entendia bem isso. Eu fui ter certeza quando eu fui conviver com as irmãs. E senti aquela alegria plena, aquele vazio que eu sentia em casa, não existia mais. Aí foi quando eu concluí que era isso que Deus queria e me senti feliz por eu ter respondido, né? De acordo com a sua vontade. E no grupo de formação, as formadoras me proporcionaram, me proporcionaram essa possibilidade de eu descobrir, né? A amadurecer, discernir sempre mais a minha vocação. Eu fiz um ano de aspirantado, que é o primeiro ano, né? De formação. É um ano de aspirantado, mas eu fiz seis meses só de aspirantado. Aí, passei para o postulantado, que é o segundo ano, fiz só seis meses de postulantado. Em um ano, eu fiz duas etapas de formação. Foi bem rápida a minha etapa de formação, né? Para a vida religiosa. Irmã, eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar curioso quem está na sua casa para descobrir o que veio e por que foi tão rápido, né? Então, nós vamos para um pequeno intervalo. Você que está nos acompanhando, não mude o canal que está aqui. Por que será que essa formação foi tão rápida? Fica aí que você vai descobrir. Você está conosco aqui no nosso programa Vida Consagrada, na TV Nazaré, comigo aqui, para a Cássio. E hoje, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a vida consagrada da irmã Elaine, que já no primeiro bloco já pôde falar um pouquinho, né? Como surgiu a sua iniciação cristã, toda a sua etapa, né? Para ser consagrada, desafios, as lutas, né? Mesmo não tendo o apoio da família, mas foi convicta daquilo que queria. E eu deixei aqui a motivação no bloco anterior, porque eu não sei qual motivo, mas a formação dessa religiosa aqui está um pouco apressada, né? Então, a gente vai descobrir porque foi um pouquinho acelerado o seu processo formativo. Então, eu já contando, né? Que eu fiz em um ano duas etapas, praticamente seis meses, cada uma das etapas, seis meses de aspirantado, seis meses de postulantado, até porque a nossa regra permite que seja seis meses de aspirantado, ou seis, o mínimo, né? O mínimo de seis meses de postulantado e o mínimo de seis meses de aspirantado. Então, a partir de 17 anos de idade, é permitida que a jovem ingresse no postulantado, é a idade mínima. Eu já tinha essa idade e demonstrava muita alegria, certeza, convicção da vocação. As irmãs, percebendo isso, me fizeram a proposta de eu ingressar numa etapa a mais, né? Já que eu já tinha tanta certeza do que eu queria e vivia muito feliz. Eu aceitei porque eu pensava é só caminhar para a frente. Eu quero ser consagrada para sempre, não é? E aí entrei no postulantado. Aí terminando essa etapa de postulantado, fiz dois anos de noviciado como a igreja propõe, né? O ano canônico, né? Todo noviciado que é uma etapa linda e inesquecível na nossa vida. O senhor fez o noviciado também, né, padre? Tive toda a experiência, mesmo não usando esses termos, né? Para ser uma nova comunidade, a gente não usa o termo de postulantado, noviciado, mas é todo o mesmo processo. Só muda o nome, isso, não é? Nesse conhecimento mais próximo de Deus e eu, né, que o noviciado propõe, nos fortalecendo cada vez mais na vocação, conhecendo mais os conselhos evangélicos que se propõe a vida consagrada viver, não é? No caso de vocês são os três também? Pobreza, castidade e obediência? Tem mais algum? Não, não. Pobreza, castidade e obediência. E aí, graças a Deus, e a congregação eu fui apta a fazer os primeiros votos, fiz os primeiros votos já bem jovem também, 21 anos de idade, hoje eu tenho 14 anos de vida religiosa, né, 14 anos, diz a minha mãe, você começou a carreira muito cedo, né, mas não é carreira, é vivência mesmo, né, e vivência na alegria, nas dificuldades, sofrimentos superados, né, enfim. E depois desse período a senhora passou ali, então, fez os seus primeiros votos, continuou, um detalhe, né, sempre a senhora esteve ali em Ananindeu, ou? Olha, esse é um detalhe importantíssimo, algumas amigas minhas religiosas, que são transferidas, volta, ela disse, Ananindeu, virou patrimônio histórico, de Ananindeu, desse colégio, né, a congregação também trabalha com educação, me formei na área da educação, sou pedagoga, né, me formei, amei a educação, eu queria medicina, mas acabei me apaixonando, olha o que Deus faz tudo isso com a gente, muda tudo, não é? E coloca o principal no nosso coração. Então, eu passei a viver muitos anos aí, eu só saí do colégio, fui transferida para a nossa Casa Geral em 2003, porque a nossa regra pede que a candidata a fazer os votos perpétuos, ela se retira para a Casa Geral, que é no Paraná, nossa Casa Geral, e fica um ano na Casa Generalícia, né, um ano de oração, um ano de estudo, de discernimento maior para você realmente dizer seu Fiat definitivo. Então, eu saí, passei em 2003 todinho no Paraná, aí chegou o capítulo geral, no final de 2003, no capítulo geral, decidindo que eu deveria voltar para o colégio de anunciação, olha aí, estou aí no colégio de anunciação, né, aí, dando a minha contribuição com as irmãs. Então, esse período, sempre no colégio? No colégio, olha, na educação, trabalhando com as vocações também, eu trabalhei sete anos como formadora do aspirantado, das aspirantes, aquelas jovens que estão entrando, né, para fazer essa experiência mais de perto da vida religiosa. Ok. E, mano, aqui, então, me surgiram duas perguntas, né, eu vou pela primeira que passa aqui pela minha memória. Como a senhora poderia apresentar, então, o carisma de vocês? O nosso carisma, né, é a disponibilidade de Maria no mistério da encarnação. Por isso, as irmãs servam de Nossa Senhora da Anunciação. Nós temos que ser uma outra Maria no mundo, Padre, disponível, né, ao trabalho da igreja e ao trabalho da congregação. Nós temos como carismas pastorais, serviço social, enfermagem, educação, institutos eclesiásticos, também, né, e tudo aquilo que a igreja nos propõe. Desculpa interromper, o que que seria esses institutos eclesiásticos? As irmãs trabalhavam nos seminários, moravam nos seminários. Hoje, nós já não trabalhamos assim. Hoje, a congregação vai fazer 92 anos, nasceu em 1920. É brasileira, do exterior? Europeia, a nossa congregação nasceu na Hungria, em 1920, na Hungria. Então, trabalhava-se na Hungria, no início da congregação, só com enfermagem. As irmãs dos hospitais sendo enfermeiras. Não era uma congregação dita missionária. Aí, você vem me perguntar, mas como é que depois vocês foram trabalhar na educação, institutos eclesiásticos? É uma história linda também, né? Então, antes da Segunda Guerra Mundial, que depois devastou a Europa, você sabe, a congregação sofreu com isso também, ainda sofre hoje. Um padre José Salesiano, depois ele veio ser bispo, padre, o Dom José Dromitrovich, né? Mas, ele viajou para a Europa, para trazer uma congregação missionária para o Pará. Então, foi o primeiro lugar no Brasil que a congregação veio. O Pará, para trabalhar com os leprosos, rancenhanos, lá da colônia do Prata, que fica em Garapé-Açu. E as congregações missionárias, que lá viviam, não aceitaram a proposta do padre, porque naquele tempo não tinha remédio para curar essa doença. Era o risco de as irmãs, dessas congregações, virem para cá, para o Pará, porque iam viver junto com os leprosos, não é? Naquele local afastado ali, e sem saber a língua, né? E eu adoecei lá e iriam morrer. Então, as congregações não aceitaram as madres gerais. E antes de Dom José vir para o Brasil, de volta, já sem ajuda, ele adoeceu e foi para o hospital onde as nossas irmãs trabalhavam. chegando lá, ele percebeu a disponibilidade das irmãs, a alegria, e pediu que falasse com a Madre Geral, a Madre Jacinta, naquele tempo. Aí ele teve, depois que saiu do hospital, recebeu alta, foi falar com a irmã. Logo, a irmã disse que não. A nossa congregação não é missionária. Tem congregações missionárias que é justamente para esse trabalho. Mas, irmã, eu não consegui, eu precisava muito, e as suas irmãs trabalham com enfermagem, mas a doença não tem cura. As irmãs vão, não vão poder voltar mais. Se adoecer, elas não podem mais voltar. Se pegar a lepra. E ele disse, então, há uma semana eu vou ficar aqui na Hungria esperando a sua resposta para que eu, de fato, definitivamente, volte ao Brasil. Aí esperou, a irmã rezou, a Madre nasce, a Madre Jacinta, e o que ela fez? Fez uma circular. convidou as irmãs. Eram mais de 400 irmãs. Colocando todas as, a situação. Vocês vão para esse trabalho, pode ser que vocês peguem a doença, não tem cura, não poderão voltar à pátria. Foi curta e grossa. Aquelas que aceitarem, que mandassem para ela. E ela tinha quase que uma certeza que não iam aceitar. Mais de 100 irmãs quiseram vir para o Brasil. Olha só, para a surpresa da Madre Jacinta, né? Aí, claro que, dentre essas 100, ela escolheu 7 irmãs para virem nessa missão. Não é nada mais também de vivenciar o nosso carisma, que é a disponibilidade na necessidade da igreja, né? Era uma necessidade da igreja de Belém naquele tempo. Então, vieram essas 8 irmãs. E ela profetizou no aeroporto quando o Dom José veio trazendo as irmãs e disse, essas irmãs serão as sementes que irão salvar a nossa congregação. Aí, com anos depois, a gente percebeu que realmente chegou a Segunda Guerra Mundial que devastou a Europa. E aquelas irmãs que vieram estavam aqui, né? Vieram para o Brasil. E aqui foi crescendo ainda mais a congregação com seu testemunho. E mais ainda, para ver a providência de Deus e o amor de Deus, né? Na disponibilidade dela se entregar totalmente que é isso a vida consagrada. É essa entrega total sem reservas. Nenhuma ficou doente da lepra até hoje. E essas irmãs voltaram para visitar seus parentes na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Algumas morreram no Brasil, umas de velhice. Né? E hoje nós temos ainda esse trabalho na Colônia do Prata de trabalhar com rancenianos e filhos de rancenianos também. Num projeto social na nossa casa. Ok. E além desses trabalhos que, no caso, eu fui primeiro aqui, onde vocês têm mais trabalhos? Nós temos em São Paulo. Nós temos uma creche. Trabalhamos com a educação em São Paulo. Nós também temos uma casa no Mato Grosso do Sul, onde nós trabalhamos diretamente com a pastoral. nas paróquias. Né? Nós temos duas casas em Ponta Grossa. A Casa Generalícia, que é a Casa Geral, onde está a Mada Geral, o seu conselho e o noviciado. Né? E também um colégio em Ponta Grossa. Na educação. Também trabalhamos em Ponta Grossa. Aí, aqui no Pará. Nós temos quatro comunidades no Pará. Que é essa comunidade que eu falei, Garapé-Açu, né? Santo Antônio do Prata, que trabalha com os rancenianos. O colégio Anunciação, que está trabalhando com a educação, a Liana Indeu, há 65 anos, vai fazer. Né? Que está trabalhando com a educação. Temos em Peixe Boi, onde as irmãs trabalham diretamente na pastoral. Com o povo, nas comunidades. Na paróquia, no caso. Na paróquia. Aí trabalham na catequese, em formações. Sim, catequese, em formações. Tá? E em São João de Pirabas, também aqui, né? As irmãs também trabalham na catequese, formação, junto com o paroco. Né? Esse trabalho direto com o povo. Quando a senhora colocou a congregação, eu pude perceber que ela tem vários, vários meios, várias oportunidades de poder desempenhar sua vida consagrada. Nesse caso aqui, a candidata, ela pode escolher, olha, eu quero trabalhar na educação, ou aqui, eu quero trabalhar na pastoral. Ela pode ter essa oportunidade, porque é importante quem está acompanhando saber disso daí, né? Com certeza. Ou então, é totalmente na obediência. mandou, tem que ir, ponto final. Como é que funciona? É assim, há uma sensibilidade muito grande também, né? É claro que nós, consagrados, fizemos votos de obediência e temos fé nisso, porque se nós tivermos fé, não dá certo, nós vamos querer fazer só a nossa vontade. e a partir do momento que nós nos consagramos à igreja, ao povo de Deus e à congregação, porque a congregação é um meio para a gente servir melhor à igreja e ao povo de Deus, né? vivenciando o nosso carisma para realmente a gente fazer essa entrega na maturidade, na fé, né? Nessa disponibilidade de Maria que nós temos que ter. Então, a Madre Geral e seu conselho quando se reúne e pensa numa pessoa, ela pensa também nessas, nesses dons, nessas possibilidades da pessoa, né? aquela irmã ela tem um jeito maior para trabalhar na pastoral, lá no interior, né? Ou essa irmã também pode estar trabalhando na escola, mas isso também não define, dizer, ah, você só dá para trabalhar na pastoral, então eu vou te colocar só nas comunidades pastorais. Ela pode estar precisando de você também para trabalhar na educação e fazer da educação a sua pastoral. Não é pronto e acabado. Ah, é obediência e pronto, mas elas têm essa delicadeza de também querer fazer com que aquela pessoa se sinta bem e feliz num carisma pessoal, talvez se fale, né? Você pode dizer assim. há um diálogo, né? Para que tenha um bom desempenho de ambos, tanto na congregação como na consagrada. Com certeza, mas com certeza a nossa Madre Geral não pergunte onde você quer. Não, isso não existe, né? Nós propomos porque nós pensamos assim, o que você pensa, né? Nós percebemos que você tem facilidade para isso, então é dessa forma que acontece, né? Certo. Dentro do período de formação de vocês, além de todo, a realidade do viciado, posto alantado, vocês fazem algum curso acadêmico também? Sim, sim. aí é, vou dar esse termo, é padrão para todas ou então cada uma vai escolhendo como é que funciona? É assim, as irmãs, elas só podem estar fazendo um curso acadêmico quando fazem a primeira profissão religiosa, porque nós temos seis anos de júniorato, né? Júniorato, a jovem ainda não fez os votos perpétuos, né? Então a igreja dá essa possibilidade de pensar mais, amadurecer mais ainda, se é isso que você quer realmente, olha só, quanta oportunidade a gente tem, não é? Sim. Quanta oportunidade, se é isso que você quer realmente definitivamente para você, né? Para a sua vida, para a congregação e para a igreja, porque a igreja quer nos acolher definitivamente, né? Pessoas decididas, convictas, não é isso? Então a congregação ela é responsável de possibilitar isso para a jovem. Então nesse período de júniorato ela pode fazer um curso acadêmico, não é? É proposto para todas as irmãs jovens fazer um curso acadêmico na nossa congregação. E fica a critério de cada uma? Fica, todas podem querer fazer faculdade e fazer uma faculdade, agora é claro, não é qualquer curso que você vai poder fazer. Entendeu? Você tem que escolher um curso onde caiba o nosso carisma nos trabalhos que nós temos pastorais, da congregação, né? Por exemplo, você não dá para fazer agronomia. O que você vai fazer com a agronomia? Não é? Então é sempre em vista do doar-se para o outro. É em vista disso. De estar se doando, de estar se entregando, de estar a serviço. Nós temos que estar a serviço. A serviço da igreja, do povo de Deus e da congregação. De acordo com o nosso carisma. Nós vamos então para um breve intervalo e não muda o canal. Fica conosco aqui onde estamos conhecendo a irmã Ilane de todo o trabalho da sua congregação. Você está conosco aqui Padra Castro na TV Nazaré do programa Vida Consagrada onde estamos conhecendo aqui a irmã Ilane falando da sua vocação, falando da sua congregação. Me desculpe irmã mas esqueci o nome da congregação da senhora. Então peço a senhora repita novamente qual que é o nome da sua congregação. Irmã e servas de Nossa Senhora da Anunciação. Aí eu pergunto justamente com o nome da congregação qual que é a espiritualidade de vocês? O cotidiano o que vocês fazem dentro do dia a dia como consagrado? O que vocês rezam? Ah, tá ok. Nós rezamos as completas rezamos as vésperas não é? Laudes de manhã cedo acordamos juntas para rezar comunitariamente porque na vida porque nós não falamos tivemos oportunidade de falar da vida comunitária. A vida comunitária nos faz crescer é a maior alegria viver a vida comunitária é um desafio mas um desafio de viver essa alegria que é viver a vida comunitária. Então muitas coisas nós fazemos juntas na vida religiosa. Então nós acordamos bem cedinho Cedinho em que hora? Cedinho cinco horas da manhã né? Rezar as laudes juntas aí temos um momentinho de oração pessoal juntas na capela também aí vem a missa nós temos missa diária para que assim possamos nos nutrir né? Da Eucaristia que dá vida sempre mais possibilitando né? De sermos pessoas melhores sermos bons consagrados porque é nessa tentativa não é que ah eu sou consagrada eu já estou merecendo tudo de Deus não é isso né? É toda uma caminhada é todo um aperfeiçoamento é toda uma cese não é isso? E a Eucaristia nos ajuda a isso está em unidade com Cristo então nós temos a Eucaristia após a Eucaristia às sete horas o café e trabalho né? Na escola tem muito trabalho é muito bom trabalhar com as crianças jovens adolescentes não é? Fazendo esse diferencial de ser consagrada não é? A nossa escola não pode ser uma escola elitizada mas o diferencial dela é aquele toque de Deus né? Porque nós temos que ser esse sinal para o outro né? Esse diferencial dessa formação humana essa formação cristã que a gente proporciona para os nossos alunos pais funcionários não é? Dando o nosso testemunho como religiosa e aí nós nos reunimos para o almoço meio dia e trinta né? Temos um período pequeno de descanso depois do almoço e voltamos às atividades temos estudos nossa casa é um aspirantado nós temos três aspirantes lá conosco né? Todos daqui do Pará? Todas aqui do Pará olha de Ananindeua apesar que duas são daqui de Ananindeua e uma é lá da colônia do Prata nessa primeira casa que nós tivemos né? nós já temos três do Pará lá na Casa Geral já quase prestes a fazer o noviciado graças a Deus então nós damos a formação à tarde outros trabalhos fora né? que tem que sair para resolver fora porque pela manhã a gente está trabalhando no colégio né? E à noite rezamos juntas também completas vésperas né? temos um estudo pessoal entre as irmãs nós fazemos um estudo comunitário e a exigência maior de viver a vida comunitária né? essa exigência que é belíssima a vida comunitária é belíssima é um desafio mas é muito belo e que dá o diferencial da vida consagrada né? dá o diferencial o Dom Teodoro foi dar uma formação né? uma formação para as irmãs nós temos algumas datas de formação para as irmãs então ele falou a vida comunitária é uma dificuldade muito grande de se viver porém os jovens são chamados por ela se sentem chamados na vida comunitária das irmãs dos irmãos aqueles que vivem juntos né? então é um sinal também da vida consagrada a vida comunitária e vivê-la na alegria não é? vivemos com sendo um coração e uma só alma né? é forte né? mas nós somos capazes de viver sim porque Jesus nos confiou a esse chamado então somos capazes de viver esse reino escatológico não é? de viver hoje aqui o que no céu nós acreditamos que íamos viver ok e no dia a dia vida pessoal da irmã Elaine o que que ela reza o que que ela gosta no seu ato piedade além daquilo que é proposta da congregação a oração pessoal ela é é o momento mais forte né? é a Eucaristia e essa oração pessoal de estar de fato em silêncio em comunhão com Cristo colocando pra ele tudo o que eu fiz hoje o que eu deixei de fazer o que eu gostaria de fazer e se colocar nas mãos dele amanhã Senhor eu quero ser melhor então é eu acho que pra todo consagrado né? é o primordial é o mais importante é o que nos confirma sempre mais o dar ânimo e a alegria eu vou lhe dizer mesmo Padre eu sou muito feliz por ser consagrada viu? eu sou muito animada realmente eu eu falo com muita alegria né? do que é de fato viver a vida religiosa do que é de fato você está no está correspondendo chamada de Deus está no lugar certo né? de ter encontrado o seu ninho quando eu falo pros jovens às vezes pros adultos também eu digo pra ele tem um ninho preparado pra você e eu quero muito que vocês encontrem pra poder viver a alegria que eu vivo porque o que a gente tem de bom a gente quer que o outro viva quando a gente ama a nossa vocação a gente ama a dos outros também né? e quer que aquela pessoa experimente essa mesma realidade de felicidade né? de estar correspondendo essa foi a segunda pergunta que eu guardei pra deixar agora né? diante que eu já tinha a senhora já colocou nos blocos anteriores a senhora colocou também que é formadora né? qual que é o seu papel na formação dentro da casa? qual que é o papel de uma formadora dentro de uma comunidade? assim todas nós irmãs somos formadoras quando nós temos formandas na comunidade eu já fiquei responsável diretamente há um tempo atrás hoje eu ajudo dando aula pras formandas né? tem uma irmã agora que é direcionada para elas para elas irmã Angela né? da nossa comunidade eu e as outras irmãs damos aula de formação para essas meninas né? é importante as aulas de formação sim que é o momento de conversa de conhecer mais a vocação a vida religiosa a igreja a história da igreja enfim mas o mais importante por isso que eu falo que todas nós irmãs somos formadoras dessas jovens que estão lá e aquelas que irão com certeza a ingressar a nossa congregação é a nossa vida é a nossa vida como nós vivemos que testemunhos nós estamos dando será que nós estamos proporcionando a elas o ambiente acolhedor o ambiente de fé o ambiente de mulheres que são felizes porque são consagradas esse é o diferencial padre sim esse é o diferencial para que elas de fato possam né? discernir a sua vocação aqui eu faço uma outra pergunta para aquelas jovens que estão nos acompanhando agora em nossas casas espalhadas para todos se parar e no norte que querem fazer parte da sua congregação da sua família religiosa o que é necessário fazer? o que precisa ter? o que precisa ter é bem fácil ter o contato conosco na nossa casa o primeiro contato de conversa junto de ver a nossa vida de perceber como nós vivemos participar dos encontros vocacionais nós temos umas datas de encontros vocacionais específicos para contar a história da congregação falar sobre a vida religiosa em geral para elas mas essas jovens o que é preciso é estar em contato conosco nos visitar como eu disse ao senhor participar dos encontros né? conhecer as irmãs os nossos trabalhos para que ela possa de forma é se sentir enamorada não é? por essa consagração que é muito mais que a congregação né? mas é a consagração a vida religiosa a nossa meta não é que a jovem é ah, ela tem que ser serva da anunciação não a meta de quem acompanha as jovens vocacionamente é fazer com que a jovem descubra realmente o que Deus quer para a sua vida se é a vida matrimonial nós fazemos esse trabalho com elas também se é a vida matrimonial e que seja feliz e o que precisa para ser feliz na vida matrimonial se é a vida consagrada de repente vivendo até um outro carisma que não é o nosso e a gente orienta para outra congregação não é? então é um trabalho que não pode ser para nós a congregação ela não pode trabalhar só para si né? mas para a igreja para que aquela para que aquela jovem seja um fruto de fato né? e um fruto puro para realmente realizar o seu trabalho na igreja no plano de Deus né? ok irmã mais uma outra realidade como consagrada qual que são os anseios que a senhora tem qual que são os sonhos ainda a serem realizados? sonho olha eu acredito que o sonho de uma consagrada só é um né? eu penso ser sempre melhor fazendo essa entrega de fato diária né? convertendo-se as nossas falhas nós somos limitados né padre? nós pecamos tem gente que diz que freira e padre não peca não é? não erra não comete erros não é? mas de fato o sonho de uma consagrada é ser uma boa irmã pra igreja fazendo a vontade de Deus realmente na sua congregação né? pro povo de Deus e dando aquele testemunho que é primordial pra vida consagrada e pro meu próximo né? podendo assim de fato fazer acontecer na sua vida a palavra de Deus a vontade de Deus né? que é tentar ser um outro Cristo né? tomar esse caminho de Jesus né? e fazer de Maria o modelo de consagrada que ela foi o modelo de consagrada a nossa congregação é mariana eu já disse pro senhor antes né? nós temos que tentar padecer uma outra Maria no mundo né? e se eu for olhar para as qualidades de Maria eu vou estar plenamente fazendo a vontade de Deus né? então esse é o sonho de ser melhor de corresponder melhor à congregação aos trabalhos da congregação às necessidades da nossa igreja né? eu dizia na formação permanente com o Dom Teodoro quando ele falou de vida comunitária né? nós vivemos juntas nós temos obrigação de nos amar eu falo né? e não é fácil isso você vive a vida comunitária né padre? é um desafio constante né? mas de querer de fato amar a minha irmã o meu irmão de todo o coração né? de poder trabalhar minhas falhas para que eu seja melhor para que eu faça faça feliz aquelas que convivem comigo no matrimônio o esposo tem que fazer a esposa feliz e ela tem que fazer o marido feliz o matrimônio deve ser dessa forma nós na vida consagrada nós temos que fazer a outra irmã feliz eu tenho que deixar marcas positivas na vida das pessoas né? e esse é o meu sonho né? de fato deixar marcas positivas na vida daqueles que convivem comigo que são as irmãs e aqueles que trabalham comigo com os alunos não por mim mesmo mas principalmente para as pessoas de fora para que lembrem de Deus porque a pessoa se configura para podermos revelar com nossas atitudes Jesus Cristo e de fato mostrar para todos essa alegria de quem vive com ele e quer segui-lo realmente na radicalidade ok irmã eu quero que agora a senhora olhar para a sua história escolha um fato que marcou a sua vida consagrada um fato que a senhora pode dizer o seguinte olha Deus me usou e aqui eu vejo a diferença e agradeça a Deus por ser consagrado recorde aí um fato e Deus dê esse testemunho assim do que é ser consagrado e quando a gente diz o sim olha o bem que a gente pode fazer para alguém então escolha um tenho certeza de ter muitos aí na história da senhora um fato que que marcou a vida de alguém pelo fato da senhora ser consagrada ah sim um fato que marcou a vida de alguém pelo fato de eu ser consagrada né eu sempre participei de muitos encontros ia para o interior para encontros vocacionais e nós somos sinal realmente né somos sinais de Deus e uma jovem num dos encontros vocacionais né me me interpelando ela dizia assim mas como a senhora pode ser feliz falava para mim como a senhora pode ser feliz se não faz a sua vontade né por quê porque você não pode ir, você não pode ir para a festa não pode casar não pode ter filha e aí vem aquelas infinitas questionamentos aqueles infinitos questionamentos que a sociedade impõe né como razão para a felicidade né para a felicidade eu respondia para ela fazer a minha vontade é fazer a vontade de Deus quando eu fiz essa opção eu fiz a opção por conta da vontade dele ele me convidou eu podia ter dito não eu podia ter dito não mas eu disse sim a partir do momento que nós respondemos sim é essa liberdade verdadeira então esse sim me proporcionou essa liberdade de viver a vida consagrada na felicidade nessa integridade né essa jovem eu acho que era como eu que questionava né então isso mudou também a vida dela mudou a vida dela totalmente ela depois de dois anos pensou em viver a vida consagrada e fez essa experiência e nem é na nossa congregação não foi na minha congregação foi em uma outra congregação próxima a sua família né e ela diz isso hoje hoje eu sou consagrada porque Deus me chamou mas que através da senhora como instrumento respondeu o que eu precisava para questionar a minha vida e eu perceber o que Deus quer de mim e assim por diante né muitas pessoas que nos conhecem às vezes nós nem sabemos que fomos importantes na vida delas mas essa importância de testemunhar de falar de ser a maneira de ser a alegria não é de poder estar junto com o outro fazer com que o outro perceba a nossa alegria de viver como consagrada eu já disse já um pouquinho anterior mas eu penso que a senhora reforce mais uma vez vale a pena ser consagrada? olha vale muito a pena ser consagrado sim se eu voltasse no tempo de novo lá em 1992 né eu faria tudo de novo eu desafiaria a mãe toda a família deixaria namorada deixaria sonhos porque vale a pena sim viver a vida consagrada vale a pena viver essa alegria dessa proposta de Deus que nos convida às vezes é um sino escuro eu dizia que eu dava ao ser sino escuro porque eu não sabia o que era mas o dia a dia foi me mostrando e me fazendo ver que é essa verdadeira alegria não é? quando nós correspondemos a vontade de Deus ok a gente agradece a sua participação tenho certeza que foi uma riqueza para todos nós que acompanhamos a sua história o seu testemunho Deus abençoe muito a sua vocação a sua congregação as suas irmãs que vocês sempre possam ser esse sinal já de Deus na vida daqueles que convivem com você obrigada e assim nós vamos encerrando o nosso programa Vida Consagrada a você que está conosco Deus te abençoe e seja sempre a sua luz a sua força